Música Muito boa tarde, o mais topzera do horário do almoço já que está no ar, através da sua O Dia TV, O Dia TV Piauí Brasil, sistema de comunicação, líder quando o assunto é credibilidade. Aqui, Marcos Cardoso, sinta-se meu amigo pessoal, eu já convido você a desembarcar da Dizemlândia, porque a realidade da selva de pedra, nua e crua, está assim. Vai! Marcos, nós estamos no bairro Cabral, zona norte da cidade de Teresina. Aqui, os homens do terceiro distrito, primeiro distrito, força-tarefa e também os policiais militares da Rony, prenderam o Fernando Chaves da Silva, mais conhecido como do Altos. Ele, com várias passagens pela polícia, por conta de roubo e também furtos. Ele já foi preso, não só aqui em Teresina, mas também como na cidade de Altos e em Alto Longar, região norte do estado do Piauí. Um homem bastante perigoso, que agora está atrás das grades. Nós conversamos com o Barbosa, ele que é chefe de investigação do terceiro DP. Ele dá mais detalhes dessa prisão. Isso, a gente foi acionado. Os arrumamentos estão acontecendo na área do primeiro distrito, na área do terceiro distrito. A gente tomou conhecimento, a gente esteve no local só no menos de dois meses, janeiro e fevereiro, quatro arrombamentos naquela empresa do cidadão. O cidadão relatou que já está no ponto de fechar, porque o prejuízo é grande, incalculável na loja do cidadão. E nós tomamos conhecimento do fato ontem, juntamente com o pessoal do primeiro distrito, o setor de investigação do primeiro distrito. A gente teve um auxílio também do pessoal da RONI, na prisão desse indivíduo, que foi encontrado com várias sandálias, que segundo o proprietário é do estabelecimento. E a gente pegou ele na região do Cabral, num local, tudo indica uma boca de fumo. E lá nesse local foram encontrados alguns materiais e foi feita a condução até a central de Plagrante. E dizendo a ele que ele comprou. A gente está traindo aqui para ele ser feito uma análise pelo delegado da central de Plagrante, na questão da receptação. Mas a gente está analisando a situação dele, que ele não se trata, ele já tem um processo na comarca de autos, de autos longares por furto, receptação e por tráfico de droga. Você acredita que esses produtos de furto e roubo, é para a comercialização e também o consumo de entorpecentes? Com certeza, ele foi pego com os apetrechos de usuários de droga, ele confessou que é viciado em droga, já vive aqui um bom tempo, aqui na região de Teresina, como morador de rua, mas na realidade, nós estamos investigando a situação dele, é com prática de vários arrombamentos aqui na região do centro e na área do terceiro distrito. Então, a gente está tirando esse indivíduo de circulação aqui da área. Uma coisa interessante é que, além daqui a prontar aqui em Teresina, ele também vai para autos, autos longares. Será que ele tem alguma participação? Outras pessoas têm participação nisso também por lá? A gente está investigando essa situação. A princípio, ele dá um de bom pastor, dizem que não tinha passagem. A gente fez um levantamento da vida preguiça dele, e constatamos que, na realidade, ele responde vários processos, tanto na comarca de Autos, como na comarca de Alto Longar. Passado clínico geral, que já possui várias passagens pela polícia, inclusive por crimes cometidos na região da Grande Teresina. Ele não atua somente na capital. municípios da circunvizinhança também são alvos desse ninja que já estava comemorando. Porque muita gente, eu não sei se você que está me acompanhando agora vai curtir o carnaval fora da capital, porque muita gente vai, mas isso já é tradicional. Muita gente deixa a capital para curtir o carnaval no interior do estado. E é exatamente nesta saída da capital que esse ninja faria a festa. Exatamente. Muitas residências ficam praticamente abandonadas, sem os donos, e esse clínico geral cai para dentro e faz a festa. Esse é o Rota, o mais topzeiro do horário do almoço, o programa que não esconde nada de você. Vamos juntos até as 12h40, com o desfile das situações que a Selva de Pedra nos reservou nas últimas 24 horas. aqui Marcos Cardoso, desde criancinha, estamos juntos, espalha para todo mundo que a onda agora é Rota! Nos 23.1 da sua O Dia TV, Rede TV, Piauí Brasil, sistema O Dia de Comunicação, liderando sempre quando o assunto é credibilidade, há 68 anos. Quero nesse momento abraçar todos os meus amigos aí do Twitter, quem está comigo hoje é a Tati Show. Tati, sua fofa, um abraço para você, muito obrigado pela parceria. Você é uma companheira de todos os dias, né? Todos os dias nós estamos juntos aqui contando essa realidade, essa realidade nua e crua da Selva de Pedra. Boa tarde, Andrade! Tudo bem, meu querido? Oi, Marcos! Boa tarde! Eita, Andrade! Eu tentei, viu, Andrade? Ah! Não virou, meu irmão, não deu certo. Quem está com a gente lá também é o Davi Cantor. Davi, põe, põe, meu querido! Um abraço para você, estamos juntos, viu? E comandando o Master, Renato Russo Júnior do Piauí. Júnior, estamos juntos, meu querido! Muito obrigado pela parceria, muito obrigado pelo seu profissionalismo, que é investido diariamente dentro do Rota, no sistema do dia de comunicação, para que nós possamos entregar com qualidade e credibilidade todas as situações que ocorrem no nosso Estado. Boa tarde, Dinaldo! Tudo certo? Passar o carnaval. Vai trabalhar no carnaval, Dinaldo? Domingo, né? Olha, a O Dia TV está preparando uma programação de carnaval extraordinária. Você vai acompanhar as melhores festas de carnaval através dos 23.1 da sua O Dia TV. Uma programação completa, voltada para você que gosta de ficar em casa, né? Gosta de ficar em casa, curtindo preguiça e acompanhando o que acontece na Folia de Momo. Programação especial, viu? Mais um motivo para você ficar ligadinho nos 23.1 da sua O Dia TV durante a festa de Momo. A O Dia TV vai estar bem pertinho de você, mostrando todos os lances do carnaval do nosso Estado. Vamos juntos. Tá com o chão? Prepara aí, ofertas em lâmpago. Ah! Dentro de instantes, nós vamos receber mais um bloco carnavalesco dentro do Rota. Dentro de instantes. Esses blocos que fazem a alegria. A alegria durante o carnaval na capital. Mais um bloco. Você vai conhecer a história desse bloco, vai ficar por dentro da programação e vai se interar ainda mais sobre a Folia de Momo na nossa capital. Dentro de instantes. Ofertas em lâmpago. Vai, That Show! Ensino de Qualidade é no Colégio Pontual. O seu futuro está aqui. Professores qualificados, salas climatizadas, olimpíadas do conhecimento, aulas, passeios, gincanas culturais. Além de uma estrutura física completa, propícia para o total aproveitamento escolar do aluno. Garanta já a vaga do seu filho. Matrículas abertas. Turnos manhã, tarde e noite. Ensino infantil fundamental e médio. Uma série a cada seis meses. Colégio Pontual. Ensino de Qualidade no Grande de Seu. Bota o Marcos Ape 9912111. É a sua participação dentro do Rota. Bota o quê, meu filho? Bota o Marcos Ape. A sua denúncia, a sua reclamação, a sua reivindicação dentro do Rota. Marcos Ape está liberado para você participar aqui com a gente 9912111. Você pode tirar uma selfie. Você está acompanhando o Rota aí agora? Tira uma selfie, não é? Televisão ao fundo. Televisão ao fundo. Tira uma selfie. Manda para a gente porque dentro de instantes eu quero você aqui na Caixa Preta. Você vai para onde no Carnaval? Você vai para onde no Carnaval? Manda mensagem. Nós queremos saber para onde você vai no Carnaval. Manda para a gente porque dentro de instantes eu quero você aqui na Caixa Preta do Rota. Continua valendo a sua denúncia, a sua reclamação, a sua reivindicação até as 12h40. Até as 12h40 eu, mais uma equipe competente e vocacionada e que trabalha 24 horas por dia para manter você sempre muito bem informado. Juntos nós contamos o que a Selva de Pedra nos reservou nas últimas 24 horas. Olha, eu vou para o intervalo. Na volta eu estou trazendo mais uma história cabulosa. Mais uma vez, o produto do capeta é a estrutura, base para o esfacelamento de mais uma família. Você vai conhecer a história de uma jovem que foi presa pela polícia. Acusação, ela simplesmente agrediu a própria mãe, que é uma idosa. Ela é móia, ela tem consciência dessa condição. Inclusive, a família já procurou por diversas vezes interná-la sem sucesso. Essa história é do garotinho da praia. E eu conto na íntegra, após o intervalo, no mais topzera do horário do almoço. Espalha para todo mundo, a onda agora é rota. Eu vou para o intervalo. Não ouse a trocar do controle. Se você tocar no controle, a mão cai. Eu volto já. Segura! E aí Tchau, tchau.